Ah, alguém que você pegaria e que você já pegou. Não, vou falar. Não vou dar essa moral. Tá vendo? Pede pra fazer as perguntas e não responde nada. Você acha que você tá se achando não? Vai dar moral. Sabe se a pessoa vai querer te pegar? Eu já peguei, tô falando, dá moral de falar. Ah, você não quer dar moral pra pessoa? Não deu certo? Alguns não, alguns não. Quem é o cara que você acha que é o mais gostoso que você já pegou na vida? Tipo assim, o mais gato? Você sabe quem é? Os que eu sei, eu acho feio. Não, você acha... Eu acho que eu... A gente sabe. Uma das pessoas que eu mais... Uma das pessoas que eu conheço ultimamente. Que eu acho muito gostoso. Quem? Ah, não vou falar, mãe. Ah, caralho, Luísa! Será que eu falo? Fala! Não vou falar não, não vou falar não. Vamos, amiga, vamos viralizar. Quando deixa baixo. Vamos viralizar? Vamos? Não quero viralizar, sim. Não, o que viralizar? Conta pra gente, pelo amor de Deus. Uma pessoa... Vai indo, vai. Deixa eu ir me soltando. Tu já pegou esse BBB? Já. Ai... Já, quem foi? Ó, não precisa falar, tá? Mas só me confirma se foi da edição... Ah! Cara, eu não faço essas coisas. Eu nunca conto as coisas. Vai, fala. Foi da última? Da última? Nossa, eu ia ser legal com ela, que eu ainda ia falar. Foi da edição 18 pra cá. Qual é a última? Ah! 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 Eu lembrei de uma fofoca. Eu lembrei de uma fofoca. Tu pegou o PA? Ah! Tu pegou o PA? Não, não vou ficar mais falando. Não, não vou falar. Tu pegou o PA? Tu pegou o PA? Eu não falo de... 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 De BBB. De BBB. Eu não falo de... De BBB. Ficou nervosa. Não falo dessas coisas, gente. É, gente. Nossa. Eu não falo dessas coisas, gente. Pelo amor de Deus. Não, gente, não tem nada a ver. Nossa. Ai, eu pegar... Eu daria pro PA também, vai. Ai, você chegou até... Ai, desculpa. Quem disse que eu falei, mano? Não, eu que tô falando. Eu daria pro PA. Aí eu... O show, quem que é? É o Billy Idol. Caralho, Fábio. É o Billy Idol? Você deveria o Billy Idol? Sabe de onde o Billy Idol veio? Eu nem sei quem é ele. Sabe que esporte o Billy Idol praticava? Atletismo. Atletismo, é. Ele corria. É verdade? Que nem o PA. Ah. Tá caindo de vocês. Ele é fofinho? Olha a corga. O que estão fazendo comigo? Ele é gente boa. Ele é gente boa? O quê? O Billy Idol. O Billy Idol. É? O Billy Idol. Eu acho que eu vou me mijar de desnergoso. Quando te abraçarem... Foi quanto? Foi 12 mil? 12 mil? Eu adoro falar por isso. Olha, ele adora. Se me perguntar, não vou fazer a fingida não, tá? Ela pergunta o salário de todo mundo. Quanto que você recebe assim? A gente é bloqueado, você sabe, né? É, eu sei. A gente é bloqueado, se bloqueou. A gente desconheceu um tempo. Vocês têm treta? A gente tem uma treta. Ai, conta pra gente. Ela que tem comigo, tá? Eu não tenho não, gente. Eu fui muito cara. Agora era o que ela queria, né? Eu não gosto dela. Por que você não gosta da boca? Era o que ela queria. Eu fui muito fofo com ela. Aham. Eu fui muito fofo com ela. Ela foi lá e me abandonou. Mas esse é o erro, né? Eu te detonei? O que eu falei? Eu sou fofo na vida real. Você tá, você me escolheu fofo. Você nem sabe, eu não falei nada. Eu fui tão machucada na época. Mas ela escolheu todo mundo. Eu não falei, eu juro. Eu procurei, sabe? Pra ver, tipo… Será que eu falei dele, gente? Porque eu fiquei… Olha que sonsa! Calma aí, deixa eu te… Ó, vou falar a verdade pra você. Saiu alguma coisa de fofoca, aí eu fui no teu Instagram ver. Aí eu não consegui ver, entendeu? Ah, você descobriu que tava bloqueada. Aí eu descobri que eu tava bloqueada. Mas eu nunca entendi também o porquê. Eu lembro que eu imitei você chorando no Instagram. Ela me imitou chorando no Instagram. Ah, foi por isso? Foi, eu tava sensível. Era a minha primeira polêmica, sabe? O meu primeiro cancelamento. Eu digo, cara, eu fiz tão gente boa com essa piriguete. E ela chega lá e vai lá e me imita no Instagram chorando, entendeu? Ai, gente, eu só te imitei. Foi bem tranquila, gente. Só imitei ele chorando no Instagram. Mas foi uma imita engraçada. Mas você não foi cancelada dessa vez? Não, mas depois ela foi cancelada. Eu amei. Foi que a blogueirinha, ela é cancelada. Ah, você foi cancelada, né? Foi de estar vendo igual do seu veneno, sua cobra. É, eu fui cancelada. Só que eu fui matário. Por que você foi cancelada mesmo? Mas depois de 20, já era pra ter desbloqueado já, tá? Por que você foi cancelada mesmo? O que você fez? Foi o negócio da Júlia? É. Foi parada da Júlia? Eu fui muito Mamacita na época, sabe? Você foi? Fui. E a gente não pode ficar bloqueado, porque eu sou amiga da Mamacita também, tá? Tá vendo? Uma das melhores amigas da Mamacita. Não, mas eu acho que tem tanto tempo já isso também. Tem uns quatro anos. Ai, mas você que lembrou. Eu conheci a blogue no comecinho mesmo, assim, real. Eu tava super nervosa que eu queria ganhar o prêmio Meow MTV. Sim. Tá? Você acredita que até hoje ele nunca me entregava aquela peste daquele gato? Ah, é uma vacila. Eu ganhei e me entregaram. Você ganhou e me entregaram? Ganhei duas vezes, eles nunca me entregaram, o gatinho. Ixi. Fui lá, fui maior carinho, nunca me entregaram. E é isso, então a gente tá se vendo depois de quatro anos agora. Mas agora vocês já estão de boa, né? Nessa química de milhões. Nossa, hoje tá paulento, gente. Mas vocês já estão perdoadas? Acho que… Não sei se ela… Vamos fazer as pazes, amiga? Não sei, só. Vamos? Olha, se eu fosse você… Não sei se eu fosse você… A paz está selada. Eu se fosse você não… Mas eu quero ver o desbloque, aqueles. Eu que tô bloqueada, tá? Porque eu não deixei de acompanhar pelo meu outro instante, não. Mas eu confesso… Pelo fake. Eu também confesso que eu falo muita merda, geralmente. Então tudo bem, quando alguém me bloqueia assim… Ah, é alguma coisa que eu falei. Então ok, mereci. Sabe aquela pessoa que é consciente das coisas que fala? Ah, é bom viver assim, né? Sabe como é? Tipo assim, às vezes você tá ali, você acerta pra caramba, né? Mas também quando você erra, você sabe que errou. Ninguém é obrigado a estar ali convivendo, curtindo, seguindo. Eu sou muito de boa em relação a isso, né? É isso. Mas… Porque assim, eu era muito fã da blog. Tipo assim, eu fui lá… Era. Passou, agora… Mas ela é assim, né? Sim. Aí eu disse, eu que falei, né? Eu disse, gente, vai lá, quero dar uma entrevista no Multishow. Que eu também… Que tá viralizando muito desconto. Mas você achou que era só Ana Clara, né? Não, eu vi que você tava. Eu queria ver a senhora de frente. Você viu? É porque o pessoal do Multishow tá falando pra uma galera que… Sou só eu. Porque senão a galera não vem, né? Porque a Blu é detestada. Eu tenho um lixo. Pode falar em Multishow, meninas. Vou voltar pro Multishow, tá? Ah, é? Mentira! Não sei se você tem vindo, querido. Mas vou voltar pro Multishow aí. Com o programa Uma Vila do Novelo em breve. Tô com vocês novamente, tá? Que legal! Não podia falar? Não podia falar? Não. Ah, mas já pagaram? Posso falar assim, que vai pegar o dia que volta? Já foi. Agora você já falou, agora a gente vai ter que fazer. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Agora eles vão ter que fazer, não vai ter jeito. A não ser que tenha uma multa aí, né? Não sei. E aí você tava comissão na sua carreira. Sabe o Pedro que… É sério! Ele é o que seu? Ele é seu amigo e… Qual o Pedro? Pedro Sampaio? Não. O que trabalha com você… O stylist! É! Ele me falou, é verdade. E aí, bem no iniciozinho da sua carreira… Você foi no show mesmo, foi? Eu conheci ele no Ano Novo. Não foi no show. Mas eu conheci ele no Ano Novo. E eles ficavam indo atrás de vocês no… De você no… No aeroporto. Então… Bem no início, amiga. O Mick e o Pedro, eles eram muito meus fãs. Acabou que hoje em dia eles trabalham comigo. Então, era muito, entendeu? Eu conheci ele bem no início. Eu peguei ele já, tá? Amigo, podia pegar ele pra fazer isso aí, né? Ele é meu stylist, gente. A gente ficou, mas a gente esqueceu, né? Usar uma calça boa… E sabe o que ele fala? Ele te chama de Bruno, né? É? Tem o nome de batismo. Não sei por quê. Porque ele deve ter atividade. Ah, entendi. E aí? Revelou. Não, mas ele fala muito bem. Eu não sabia que vocês tinham se pegado. Ele falava de mim? Fala. Mas nunca falou que vocês pegaram. Nunca falou? Ele quer se condener. Ele quer se condener, como qualquer pessoa. A gente ficou assim, foi super legal. Por que tu não tá namorando mais não, aquele bop? Ainda tô. Tu tá namorando aquele bop do meu aniversário? Sim. Gente, uma vez a blog. Usar contos podres. Meu aniversário. O blog foi a primeira. Eu falei assim, ó… Chega às sete horas. Sabe o que a gente sabe? Tipo, não é pra chegar às sete horas. É aquele horário que todo mundo sabe que vai chegar só duas horas depois. Aqui no Brasil é comum. Só que a blog chegou, tipo… Ela começava às sete, eu botei. Ponto ao. Amor, ela chegou às seis e cinquenta e nove. Eu sou uma blogueira pontual. Só ela na festa, amor. Eu sou uma blogueira pontual, gente. Uma coisa… Eu sou assim. Eu não sou eu, Alex, que chegou atrasada hoje no próprio show. Entendeu? Eu não cheguei atrasada hoje no próprio show, amor. Cheguei pontual. E aí, eu pedi pra blog cantar no meu show. Foi. No meu aniversário. E você não entendeu, né? A blog começou… Falou que tinha vergonha. Isso, tem vergonha. É bom, tem vergonha. Gente, não. Seja sincera, Kika. Você falou que ia se esconder no banheiro. Não, verdade, gente. Mas, Kika, seja sincera. Se alguém te chama pra cantar e não te paga, você canta? Eu não canto. Eu não cantaria também. A Alex tá querendo fazer tudo na permuta, gente, assim. Não dá, né? Eu te pagava, mamãe, eu tenho. Não, você não… Mas você na hora vai. Mas, Linda, você me trouxe um presente. O mínimo que você podia era cantar. A amiga que deu presente, na verdade, não foi ela. Ela veio com fome, porque ela falou pra mim que tava com fome. Ela foi pra comer. É que nem aquele… Ela foi pra comer, não podia dar uma palhinha.